É o Pivete, mena, esse daí é o Pivete, TCP, caralho, é Pivete Como que vamos, é a tropa do BR3, eu tô fechadão com o Julinho Salibã Quem, puta, quem são eles? Não tenta bancar, mas de super-homem escuta, alemão, só que se eu te digo Se tentar aqui no muquizo, tu vai virar alvo de teste balismo Se tentar no acarico, tu vai virar alvo de teste balismo Se tentar na amarelinha, tu vai virar alvo de teste balismo Se tentar na aliança, tu vai virar alvo de teste balismo Os criação tiroteio, no pique nós taca bala O toque vem no rádio preto, acima não pode ter falha Os criação tiroteio, no pique nós taca bala O toque vem no rádio preto, acima não pode ter falha A tropa tá baqueando, tudo de bico pra fora O novinha pode escolher, em qual você tira a onda Quer fuder dentro do cifre, da HB20 ou do Corolla Quer fuder dentro do cifre, da HB20 ou do Corolla O bloco é pesadão, pode tentar quem quiser Dia que é sério nós troca tiro, e de marolar nós com a minha mulher Dia que é sério nós troca tiro, e de marolar nós com a minha mulher É só uma fase ruim, amanhã vai melhorar Foi quem sorriu na minha ida, amanhã vai chorar Não adianta tu falar parceiro, que é amigo Só vai beber da minha água, vem pra suceder comigo E os amigos que se foram, só não deixaram a saudade E os amigos que estão presos, eu peço a liberdade Oi o Chaves tá boladão, já tacou o peixe pro céu Oi o Muca quer liberdade, pro meu mano coronel Joga o bico para o ar Os cria pede, o Alvara Liberdade, os amigos Vai levantar a mão, caralho Vai levanta o bico Joga o bico para o ar O Muca pede, o Alvara Liberdade, os amigos Vai levantar a mão, caralho Joga o bico para o ar O Muca pede, o Alvara Liberdade, os amigos Vai levantar a mão, caralho Vai levantar o bico Eu disse vem, tamo daqui também Eu não tô nem aí Se os alemão tentaram, dá baque aqui Pinheiro, de frente ao PH Se espalham pelo mundo Pra que só tem me nota e H Na firma do facão Só tem glauque no óleo Favela da milhão A boca vende igual petróleo Mas novinha jogando Só por menor que é brabo Manubi ou astronauta demora Manu zangado Bebendo, bate o gol Que falta que tô Mas se tu tá gostei O jovem eu descanso em paz Lá da vila do João É mina de dinheiro A boca da milhão Lá na baixa do sapateiro De meia, meia, zero Passa os cria no grau Dois de sal, se merengue Lá no morro do Timbal Então dá-se o uísque É de bui, magona Conjunto, esperança É mídia, varas, piranha Favela da má paz O morador que manda A ponta do teu Muita balada Nó volança Se o salê não tentar Pode crer, nós tá forte Se tentar na maré Tu leva um rajadão de groque De groque Um rajadão de groque Melhor nem tentar sorte Pra encostar num facão Só se fosse o benome Um rajadão de groque Melhor nem tentar sorte Pra encostar num facão Só se fosse o benome As vezes eu fico boladão Vários bagulho acontecendo Por menor entrando pra boca Vários cria morrendo Cria de madureiro irmão Humildade pé no chão Não quero ver minha mãe sofrer E eu na ilusão Tô na pista com esparelha Embrasando de litrão Tô no bolso tá cheio Nós bota o isco pra ficar tranquilão Pede book da asa Pensei que é mentira Subiu na garupa Não te garantirá Se envolviu com ele mesmo Pé entrei da putaria Tem aquela que acha que é dona Mundo pau tá focadona Mas eu tô no chão Ela tá comigo Nunca me abandona Quem fala mal diz Pra falar a verdade Cuspindo no prato que comeu Tá cheio de saudade Essa letra eu fiz na laje Um alô pro mototáxi Dia a dia na luta no pique Fortaleceu no resgate Essa letra eu fiz na laje Um alô pro mototáxi Dia a dia na luta no pique Fortaleceu no resgate Essa letra eu fiz na laje Um alô pro mototáxi Dia a dia na luta no pique Fortaleceu no resgate Deus sabe o que faz Deus sabe o que tira Meu mano Deus sabe o que traz Se saiu da sua vida do nada Não corra atrás nunca mais Deus sabe o que faz Deus sabe o que tira Meu mano Deus sabe o que traz Cê saiu da sua vida do nada, não corra atrás nunca mais Sempre foi, Deus nunca foi sorte Eu não sou camaro, babato, eu não posto Humildade é igual a Glock Me deixa forte, eu sempre tá no pote Sempre foi, Deus nunca foi sorte Eu não sou camaro, babato, eu não posto Humildade é igual a Glock Me deixa forte, eu sempre tá no pote O line pro amor, o line pro caô Pique dois de bar, vou contar até três Me agarra e se envolve esquecendo o teu uso O line pro amor, o line pro caô Pique dois de bar, vou contar até três Me agarra e se envolve esquecendo o seu uso Você gemeu já bi que esqueceu Se envolveu, se envolveu Eu mole, né? Jânio em talibático meu Você gemeu já que mais que eu Se envolveu, se envolveu Eu mole, né? Jânio em talibático meu Jânio em talibático meu Jânio em talibático meu Jânio em talibático meu Tchau, tchau.